Antutu Benchmark, Motorola G7 Power, versão de 4GB de memória RAM, 64GB de armazenamento, telefone em modo avião e sem nenhum aplicativo no multitarefas, apenas o Antutu mesmo. Vamos iniciar, primeira vez que estou usando o aplicativo. Antutu Benchmark Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Bem de marco finalizado. 109.007. Muito boa a pontuação. Valeu. Tchau, tchau.